Ó, colocar desse lado, com a linha pra cá, encaixa a linha aqui, com a linha enfiada aqui, deixa eu enfiar a linha aqui. Com a linha enfiada aqui, vai girar, é, vai girar aqui, ó, pra cá, mostra aqui que vai passar. Enquanto você gira, ela vai passar, ó. Aqui dentro, ó, passou aqui. Aí, ela vai puxar. Quando você puxar aqui, ela vai trazer a linha pra fora. Aqui.